Meu nome é Marcos Rego, eu sou formado em manutenção mecânica, já trabalhei nas empresas no Maranhão, na Alumar, em seguida eu fui para a Vale e hoje, na trajetória profissional, eu estou trabalhando na VLI Multimodal aqui no porto do IP100. E na carreira técnica, eu comecei como estagiário lá na Alcoa, onde eu adquiri um grande conhecimento em hidráulica industrial, então via o pessoal abrir aqueles diagramas, tanta linha, tanto símbolo, eu não fazia ideia do que seria. Comecei em 96, estagiando, então comecei a me debruçar, me desafio de se eles têm essa capacidade de conhecer, porque que eu também não posso chegar lá. Então, assim, foi um desafio, então, partir para cima e as portas foram se abrindo para o conhecimento, né? E trabalhei, posteriormente, o segundo emprego foi na Vale, né? No qual eu passei mais de oito anos trabalhando, e hoje eu estou aqui na VLI Multimodal, no porto do IP100, tá? Então, pessoal, e aí eu conheci, né? Estava a busca de conhecimento técnico sobre rolamentos, né? E outros assuntos, foi quando eu ouvi falar do portal da inspeção. E aí foi que eu me aprofundei, busquei o conhecimento, como o Renato falou, né? E aí entrei em contato na hora, falei com ele da situação que eu estava passando, e ano passado ia acontecer a CETEC. E ele me informou e eu parti para cima. Passei os cinco dias assistindo a aula, como ele bem frisa, né? Eu não estava apenas em busca de um certificado, certificado não, O que vale é a prática mesmo, o batidão de manutenção dia a dia, na pegada, é que faz a diferença. E aí, senti seguro. Depois que eu assisti a aula, tive o contato, conhecimento, eu não hesitei. Eu fui lá, fiz a minha inscrição, e me dediquei o melhor que eu pude, né? Mesmo chegando cansado, e aí comecei a pôr em prática. Mas, assim, o que fez de cara, no primeiro dia de aula, o curso todinho já se pagou na primeira aula, pessoal. Por incrível que pareça. O curso, ele vai muito profundo. Foi um diferencial enorme que até hoje, mesmo fazendo o curso concluído, continuo aprendendo, pessoal, que aí não para. Na realidade, eu não sabia que eu não sabia. Então, eu estava naquela fase de não sabe que não sabe. Se alguém, assim, está ainda com dúvida com relação, devo ou não fazer, porque às vezes gera a situação. Amigo, não hesite. Eu, como o Renato já apontou, né? Eu fui buscar informação, estava com o pé atrás. Quando eu senti firmeza, recuei, mas para pegar impulso. Então, foi isso que eu fiz, né? Então, assim, e aí, o ganho não para por aí, pessoal. A gente leva isso para a vida. Então, você não sabe em que situações você vai se deparar mais adiante. E aí, com o conteúdo, as ferramentas, a preparação, aí você enfrenta o gigante de cabeça erguida.